Onde a gente ganha uma posição na tabela do campeonato E na quarta-feira já tem outro confronto direto justamente com o oitavo colocado, que é o Inter A gente sabe que seria, diante da nossa torcida, seria uma forma de convidar, de chamar, convocar a nossa torcida para o jogo de quatro, que é outra decisão Mas eu estou muito feliz pela vitória, feliz porque a nossa torcida apoiou do início ao fim, a família inteira E principalmente é uma honra muito grande para a gente carregar nas costas, eu estou com a camisa do Valdo ali num dia tão especial E graças a Deus